Violência psicológica agora é crime. Uma nova lei publicada no Diário Oficial garante maior proteção a mulheres vítimas de abusos. Sol sobreviveu a uma tentativa de feminicídio que aconteceu na frente dos filhos. E ela é também uma sobrevivente da violência psicológica, que no caso dela durou 15 anos. Todo dia, todo dia você falando que você é incapaz de ser um político. Eu tinha ensino médio, eu já estava ensinando num curso de informática com 23 anos, cheio de planos. Eu saí com 39 anos sem saber tirar um dinheiro do caixa eletrônico, porque eu não sentia capaz de mexer num cartão de débito. Nenhuma relação abusiva começa pelo feminicídio. E quem vai julgar aqueles 15 anos? Que a minha mente ficou totalmente perdida, totalmente doente. A lei Maria da Penha, que desde 2006 defende as mulheres, já descrevia a violência psicológica como um tipo de agressão. Mas agora com a nova lei, isso também é crime. É um crime previsto com pena de seis meses a dois anos. A promotora acredita que a partir da divulgação da lei, mulheres e homens vão aprender a identificar mais rápido o que pode destruir emocionalmente uma pessoa. Como, por exemplo, a ameaça, o constrangimento, a humilhação, a manipulação, a chantagem, isolamento, ridicularização, limitação do direito de ir e vir e outras condutas. O programa Sinal Vermelho também está na nova lei. Quando uma mulher mostrar este sinal na farmácia ou em outro estabelecimento, o atendente deve chamar a polícia para ajudar a mulher. Você não está sozinha. Pela nova lei, a lesão corporal contra a mulher também passa a ter uma pena maior para o agressor, de um a quatro anos de cadeia. E o crime de violência psicológica, pelo texto, não se restringe ao ambiente doméstico. Ambiente de trabalho, ambiente estatal, violência institucional, obstétrica e tantas outras. Para quem já sobreviveu a tantas violências, avanços como esse na proteção das mulheres devem ser comemorados e cobrados até o fim. Acredita que em você, você não pode se perder no meio dessas falas, no meio de toda essa alienação que eles fazem na cabeça da gente, que a gente está capaz. Eu falo para as meninas, para elas não desistirem porque eu estou viva. Eu falo para as meninas, para as meninas, porque eu estou viva. Silêncio.